Olá, criançada! E hoje a nossa oração é diferente, que a Adriane vai soltar, é uma oração e depois uma musiquinha, então preste bastante atenção, senta, bota as mãozinhas, mas olhem, juntem as mãozinhas e vamos fazer a nossa oração de agradecimento, tá bom? Prestem bastante atenção. Papai do céu, eu quero te agradecer pela minha família, pela minha igreja e por tudo que o Senhor tem feito. Quero pedir para o Senhor abençoar a minha vida e que eu seja sempre uma criança obediente à Tua voz. Que o Senhor abençoe todas as criancinhas. Em nome de Jesus, amém. Quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelo amor por quem vestir, pelo alimento que viveu. Te agradecer pelo meu coração, pelo amor por quem vestir, pelo amor por quem vestir, pelo amor por quem vestir, Te agradeço pela salvação que ganhei lá na cruz Nunca deixo ninguém da criança me doar mais a mim Te agradeço, meu Te agradeço, meu Te agradeço, morro do olho, do coração, do coração Quando acordo, eu desejo que um dia mais me deu Te agradeço, meu Te agradeço, meu Que música e que oração do mundo, né, tia? Que agradecimento Tem que agradecer a tudo Todas as coisas que acontecem com você A gente tem que agradecer a Deus por isso Pela saúde, pelo alimento Por ter uma mamãe, um papai tão zeloso dentro de casa Por ter uma casinha linda Por estudar, falar de ômega Tudo é para agradecer Agradecer a todo o tempo e a todas as circunstâncias, gente Qualquer momento Por mais que a gente esteja triste Nós temos que agradecer a Deus Se estivermos passando por algum problema Temos que agradecer a Deus Porque daquele problema Nós tivemos alguma lição Sempre tivemos uma lição Mas não temos uma lição Isso mesmo Então, pode agradecer Tanto pelas coisas boas E também pelas coisas ruins Que aconteceram, que acontecem Mas dali a gente tem um aprendizado Para virar Só é orar e pedir a Deus Que as coisas vão melhor Vão melhorar Mas sempre Agradecer Hora de acordar Hora de acordar Hora de acordar Vamos tomar café E os dentes escovar Hora de estudar Hora de estudar Vamos abrir o livro Tem lição pra preparar Hora de comer Na sala de jantar No prato da comida Vamos saborear Hora de ligar Hora de ligar Sem brigar com amigos É só saber ligar Mas que eu tenho que hora pra tudo A luz doente do dia clarear Pra tudo a gente tá no nosso jeito Sem jeito aqui não pode ligar Essa música é engraçada, né? Tem hora pra tudo A hora do tempo Tem hora pra tudo Tem hora pra tudo A gente tá no nosso jeito Tá no nosso jeito E como é que a gente faz Para medir esse tempo? Como é que a gente faz Para indicar o tempo? Já que tem hora pra tudo Que hora é a hora de brincar? Que hora é a hora de estudar? Que hora é a hora de dormir? Que hora é a hora de escovar os dentes? Como é que a gente vai fazer Para indicar esse tempo? Olha aqui o nosso moral Indicadores de tempo Olha uma outra coisa que a gente tem Para indicar o nosso tempo Antigamente eles faziam Medir o tempo através da noite e do dia E o que aparece no céu durante a noite? É o sol durante? É Não É a lua Olha a lua Olha as estrelas que aparecem no céu A noite pra gente E a noite é uma indicação do que? Como é que a gente vai saber que é noite? A gente pode saber através do céu Quando a lua aparece no céu Indica que é noite E quando o sol aparece lá no céu Indica que é dia Que interessante, tia Que eles, antigamente, eles olhavam para o céu Pela posição que o sol estava Eles sabiam que horas era Isso, eles sabiam se era a parte da manhã Ou se era depois de meio dia A parte da tarde Muito legal E também temos o calendário Esse calendário é grandão, né gente? É, é, gente Ó, o calendário ele dividiu em várias partes Tem os meses, o ano, os dias da semana Segundo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado E tem a data, né? Então, no calendário, vamos ver quais são os meses que tem no calendário Vamos lá, que é Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro Tem doze meses Aí, cada mês, um mês Tem alguns que tem trinta dias Outros tem trinta e um dias E tem um único mês Que ele tem menos dias Que é o mês de Fevereiro Ele tem vinte e oito dias E, através do calendário, a gente pode também ver As datas de aniversário Isso E, sabe qual é o mês que tem no calendário que faz aniversário? É o mês de março Na data vinte e dois Legal, né? Qual é o dia? Qual é o mês que preparamos para fazer aniversário? Qual é, tia? É o mês de agosto É o mês que estamos Estamos no mês de agosto E no funeral que vocês, que nós achamos, estudamos aqui No dia dezesseis E, que legal Esse é o meu mês Parabéns pra tia E também, nesse mesmo mês, tem uma data muito importante Que a gente ainda vai falar sobre esse dia Que é o dia vinte e dois de agosto É o dia do folclore E qual será o mês de agosto de vocês? Ah, eu quero saber o mês de todo mundo, tá bom? Depois manda lá no WhatsApp da tia Pra gente saber qual é o mês do seu aniversário Um mês E o dia E o dia Muito bem E, qual é a outra forma que a gente tem para medir o tempo? Eu estou por ter na cabeça É o relógio O relógio pode ser esse de ponteiro Também pode ser esse aqui, ó O digital Esse de ponteiro Tanto de ponteiro como digital Ele marca as horas É através do relógio que a gente sabe Que horas é do dia Será? Se for doze horas É pelo dia ou pela noite? Se for onze horas da manhã A gente vai descobrir Através do relógio Se for da noite Já não vai ser onze É vinte e três horas Depois de meio-dia Depois de doze horas Aí eles começam a mudar o número É treze horas Quatorze horas Quince horas Dezesseis horas Dezessete horas Dezoito horas Dezenove horas Vinte horas Vinte e uma Hora Vinte e duas horas E vinte e três horas Depois dá zero zero Aí começa tudo de novo Uma hora Duas Três Até chegar no número doze Então são essas ferramentas Que utilizamos para indicar o tempo Através da lua e do sol Através dos relógios E através do calendário Que indica os dias Mesos Dias da semana Os meses, né? E a que ano nós estamos E a data Isso mesmo E que ano nós estamos Você sabe? Ah, sim Se vocês verem Esse ano vai ser um ano É um ano Marcante Marcante na vida De todos nós Do mundo todo Não só daqui De Sergipe, né? Não, do mundo inteiro Estamos no ano de dois mil e vinte E ele está cheio de datas, né, gente? A data é que nós entramos na quarentena Que ficamos em casa A data é que não podemos ir para a escola Mas já, já Já, já Vai ter uma data No nosso calendário Que vocês vão contar para a escola E a gente vai ser feliz Vai ser felicidade Vai ser feliz A gente ouviu Então É lembrando mais uma vez Para vocês não esquecerem O que é que utilizamos Para indicar o tempo Eu quero ouvir Lá em alto Escutei Isso mesmo O relógio O sol A lua E o calendário Espero que tenham gostado, tá? Mas não acabou Veja aí na casinha de vocês O que vocês encontram Que indica o tempo aí Eita, que eu quero ver Então já tem duas atividades Nessa aula hoje Eu quero saber A data do aniversário O mês e a data Manda para a gente Manda para a gente Então pega um livro aí De Natura de Sociedade Que a gente vai explicar A atividadezinha de hoje Tá bom? Vou dar o tempo E vocês pegarem o livro E agora O livrinho De Natura de Sociedade Vamos abrir na página 74 e 75 Você tem tempo Circule os indicadores de tempo Nessa cena Olha que senão legal Que a Verônica Essa menina Ela está acordando Nessa imagem daqui O que ela está utilizando Para indicar o tempo? Tem duas coisas Aqui Ela está utilizando O sol Eu vou circular E ela também está utilizando O relógio digital Legal Legal Nessa outra cena aqui A mamãe está almoçando Na mesa de almoço Com suas filhas O que é que tem Nessa imagem Que indica o tempo? Também tem duas coisas aí O relógio Que também é digital E o calendário Olha o que a tia falou O calendário indica O ano O mês E as datas Tem aqui o ano Esse calendário é do ano passado Foi em 2019 E está no mês de setembro A próxima cena Olha aqui em cima A próxima cena Essa cena está papai Mamãe e vovô Na sala Conversando O que é que tem Nessa imagem Que indica o tempo? Vamos circular Mais aqui O relógio O relógio Também digital Olha E aqui na janela Gente As estrelas Que estranho Que é noite Isso mesmo E na última imagem Aqui embaixo O papai está colocando Sua filha para dormir E o que é que Nessa imagem Está indicando o tempo Tem duas coisas Que estão feitas O relógio Digital Não tem relógio De conteúdo Nessas imagens E aqui A lua Indicando que é noite E hora de dormir Também tem a atividade Da página 76 E seis São três páginas hoje 75 74 75 E 76 E aí Tem a pergunta O que é que está Nessa página 76 Você vai assinar Vai assinar lá Assinar ali O que você faz O que é assinar? Marque um X No que você faz Primeiro aqui Antes de ir para a escola Você faz Ah, mas eu não estou indo para a escola Mas eu sempre tenho O que é que você faz Antes de assistir as suas aulas? O que é que você faz Aí tem aqui Quais as opções? Toma banho Arruma a cama Escove os dentes O que é que você faz Antes de assistir As suas aulas? Né? Aí você vai marcar O que você faz Antes de assistir as aulas Aí Enquanto está na escola Quando vocês estavam na escola Quando O tempo que vocês estavam aqui na escola Você vai marcar o que você fazia na escola Certo? Você ouve historinhas Você brinca Você desenha Ah Essa daí Ele vai marcar é tudo Marca tudo É Quando eles estavam aqui na escola Ele ouvia historinhas Brincavam E desenhavam E ainda fazendo atividade E vai à próxima Depois Agora funciona Para marcar o x O que você faz Depois do almoço? Depois do almoço Você dorme Depois do almoço Você faz a noção Ou depois do almoço Você brinca Aí você vai marcar O que você faz Sabe o que é que tem a gente que faz Depois do almoço? Ah Segredo Viu gente? Eu não vou na casa de quem Eu vou dormir Depois do almoço Mas eu quero saber O que é que vocês fazem Depois do almoço Tá bom? Gostaram da atividadezinha de hoje? Foi bem legal O devido de hoje Capricha nessa atividade Viu? Vamos ver todas as atividades Que eu achei expedido para vocês Isso mesmo Tchau E hoje A nossa agendinha Será no livro de Natureza e Sociedade Nas páginas 74, 75 e 76 Tá bom gente? Capricha nessa atividade Viu? Tchau